O que hoje é um canteiro entre a Avenida Brasil e a Rua França, no bairro Boa Vista, região norte de Anápolis, em breve vai ser um parque linear, ou seja, em linha reta. A ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira pelo prefeito Roberto Naves e autoridades. Vai ser organizado o trânsito, o comércio vai ganhar muito com isso, porque nós teremos novas vagas de estacionamento e toda a população que ainda não tinha uma ferramenta pública para a prática de esporte, como ciclovias, quadra poliesportiva, quadra de areia, uma área realmente para que a família possa aproveitar e para que ela possa ter lazer e diversão, agora elas terão. Terão aqui com o parque da Brasil na região norte. A área de 750 metros vai se tornar um espaço moderno com lazer para os moradores da região. Quadras, parquinho infantil, academia, uma ciclovia e até vagas de estacionamento fazem parte do projeto. Com um investimento de 1 milhão e 800 mil reais, o novo parque já começa a ser construído na próxima terça-feira. As obras devem durar seis meses. A expectativa é inaugurar próximo ao Natal. E os comerciantes que hoje trabalham no canteiro também vão ser contemplados. Como se trata de uma área pública, algumas pessoas tinham autorização para explorar um quiosque ou outro. Se vocês prestarem atenção no vídeo que nós publicamos a respeito do projeto, isso já foi pensado e assim que o parque estiver pronto, essas pessoas voltam a trabalhar em quiosques que a Prefeitura vai oferecer.